Moto é uma paixão nacional. A nossa frota de 2004 a 2014 passou de 7 milhões e 200 mil motos para 23 milhões, gente. É muita moto para ser customizada. A customização consiste em você deixar a sua moto com a sua cara, o seu estilo de andar, o seu estilo de se vestir. E para deixar a moto com a cara do dono, entram em cena os artistas especializados em transformação. Ela acaba se tornando única, porque você não consegue mais fazer duas, até porque não produzimos nada em escala. Então você pode fazer um perfil bem clássico ou um perfil bem esportivo. E tem a Chopper, que é o guidão mais alto. Não tem limite. É muito legal esse mundo. Para conseguir a melhor performance ou aquele visual agressivo, entram em ação a criatividade e o improviso. E o Rogério é um exemplo de criatividade, né Rogério? Opa, essa parte aqui da frente, essa caixa aqui, era a frente convencional. Farol redondo, velocímetro original, a gente arrancou fora. Então criamos essa caixa aqui, colocamos um farol quadrado, aí deixou meio naquela guerra urbana, né? E a iluminação desse farol seu, não tinha atrapalhado, não? Iluminou bem, hein? Então tá tudo certo. Tá tranquilo. Ah, das rodas foi usada aquela tinta vitral vinílico, né? Aquela que você come em papelaria? Essa mesmo. Custa três reais o vidrinho. Então dá esse efeito de um cromo colorido, né? Você tem que criar uma peça para você customizar. Se você comprar uma peça pronta e colocar na moto, não é customização. Você só está trocando a peça. Agora quando você faz, aí você está customizando. O Rafael está aqui para contar para a gente que a customização não é só das motos. É do estilo de vida, visual, alimentação. Como é que é, Rafael? Ah, o estilo culture custom, ele não só... Culture quem, né? Culture custom. Ele não só engloba as motos. Ele engloba carros, motos, estilo de vida, comportamento, estilo de roupa, comida. As tatuagens. As tatuagens. Olha quem, quase não gosta de bacon. O hábito alimentar dessa galera é diferente. É um pessoal chato para comer, mas ao mesmo tempo simples. Vocês não são um motoclube, né? Não. Um grupo de amigos. A gente está todo mundo envolvido com uma cultura, pelo estilo de vida. Então a gente fez uma rotulagem, que foi o Santa Vida Hatch Club. É todo mundo no mesmo ideal. Mas esse Santa Vida Hatch Club, o que é esse hatch? Esse hatch é toda a parte dos veículos, motos, com ferrugem. É a parte do rusted. Tradição americana que a gente trouxe para o Brasil dos veículos enferrujados. É você achar do jeito que está e você fala assim, vou colocar para rodar e vamos para o rolê. Vamos embora, vamos para o rolê. A gente cria uma família, né? Família de loucos apaixonado por ferrugem, moto velha, carro velho. Isso que é o mais legal, né? Fazer essa família de loucos por coisa velha, né, cara? Coisa que ninguém mais dá conta. A gente ainda ama isso aí. Há 25 anos, Marcelo trabalha com moto. Ah, comecei molecão mesmo, cara. Desde um ex, 14 anos, que eu arrumei a primeira moto. Até hoje ninguém larga mais disso aqui, cara. Isso aqui é vida mesmo para nós. Vivemos isso todos os dias, toda hora, todo momento. A reciclagem e as peças encontradas em ferro velho ajudam a reduzir os custos. É tudo feito à mão, saca, com material reciclado. Não compra tudo novo. A gente tenta usar o que tem aí, resto de outras motos. Vai montando, cara. Não está preocupado se vai ficar super bonito, se aquela solda ficou muito bem feita. Ou se eu precisei fazer uma peça no torno. A gente faz com o que a gente tem. E meu xarapedo largou o emprego para viver essa paixão 24 horas. Virei customizador, larguei tudo e vivo isso aí. Está trabalhando com mais amor agora, não é? É aquele negócio, você descobre uma coisa que você ama e você não precisa mais trabalhar, né, cara? O dinheiro é só a consequência, só. Essa chopper daqui é sua, né? Essa chopper é minha. O que você customizou nela? Eu fiz ela voltada para os anos 70. Fiz o sissibar, fiz o guidão mais alto, toda a parte de escape, modifiquei o motor, roda, suporte de farol. Fiz ela bem voltada para os anos 70, assim, no estilo daquela época. Há uma década, Paulinho trabalha com customização de motos. Nos últimos cinco anos, se especializou em uma famosa marca. E apesar de ser uma moto cara, as pessoas, às vezes, querem customizar para deixar ela única, né? É até tradicional você fazer isso. Você pegar uma moto nova ou usada que você acabou de comprar e modificar ela de acordo com o seu gosto. Os desenhos pintados na lataria, aos poucos, modificam a moto original. É, o primeiro detalhe, que é um dos mais comuns de acontecer erros, é ter harmonia na moto toda. Então, você trabalhar a moto inteira com o mesmo tema. Tem gente que, às vezes, confunde, quer fazer a frente de um jeito com a traseira de outro e, no resultado final, não vai ficar bacana. O publicitário Rafael, há três anos, domina a arte do lettering. O trabalho dele é desenhar letras. Letras, nomes, palavras, frases, é uma coisa que tem sido muito buscada há muito tempo para customizar motos. Tanto para colocar nome, tem gente que quer colocar nome da mulher, para dedicar uma moto para a mulher, esse tipo de coisa. Então, a pintura de letras está muito ligada com essa cultura de customização. Você é tão apaixonado dessa moto que tem até nome. É uma moto que, como o estilo dela é Café Racer, eu quis fazer uma referência ao Expresso, que é um café pequenininho. Por ela ser pequenininha, por isso Expresso. E Blue, porque Expresso é um café italiano, Blue é azul em italiano, então é um café azul. No caso aqui, o Oscar escolheu o nome do Expresso Blue, para combinar com todo o conceito da moto. E eu fiz a pintura aqui com a size, que a gente chama, que é uma espécie de uma cola. E a hora que der o ponto certo de secagem, eu vou aplicar uma folha de ouro de 22 quilates, para ficar com o nome dourado, vai ficar bem bonito. Ele projeta as letras em folhas de ouro, gente. Aos poucos, o dourado predomina. Oscar, essa moto é chique, hein? Pois é, cara. Tá ficando, tá ficando bacana. O resultado final é uma verdadeira joia. Esses apaixonados em transformar suas motos em máquinas diferenciadas, não ficam nada, nada distantes dos pioneiros ingleses do início da década de 50. Tem uma tendência que agora está muito em voga de motos pequenas, que é o estilo Café Racer, que tem muito a ver com o estilo da década de 50, 60. Especialmente em Londres, na Inglaterra, que o pessoal preparava as motos de linha para fazer corridas dentro da cidade. O pessoal que não tinha grana para comprar moto de corrida. Então, tinha essa cultura de pegar motos menores, mais baratas e preparar da melhor forma possível, rebaixar o bidão. Qual das gerações no mundo todo que acompanharam essa história? O Chopper é o estilo que surgiu nos anos 40, 50, nos Estados Unidos, que é a moto para pegar a estrada, que é voltada para... o pessoal era bem nômade, assim. Então, a moto, ela tinha que ter relativamente confortável. Por exemplo, o CC Bar Alto, que o pessoal acha que serve para encostar, mas, na verdade, surgiu para levar a bagagem. Ou, então, muitas vezes as pessoas gostam de customizar com o pinstriping, que é uma arte feita só com linhas, tanto para motos quanto para capacetes, que eram bem tradicionais, começaram lá nos anos 50. Para dar um visual autêntico, muitas vezes as pessoas gostam do que é mais antigo, na época que era tradicional mesmo, né? Que tinha o conceito de ser motociclista, de ter o capacete que tudo era pintado à mão, né? Nada era impresso. É muito legal você trazer esse conceito do customizado mesmo, feito à mão, uma coisa que é única e não tem como replicar exatamente igual. O investimento pode variar de 3 a 60 mil reais. E tem gente que já gastou mais, viu? É um cliente que gastou numa moto zero a faixa de 70 mil reais. Ele gasta mesmo, tem cara que curte, entra na internet, ó, comprei. Puf, meu e-mail fica só aquele monte de foto de peça. E a moto valia, acho que 5 pontos, eu ainda estou 8. Apesar de ser um mercado restrito devido aos valores, é possível fazer modificações mais simples, com um custo menor. Sim, é acessível sim, cara. A gente tem mais uma linhagem de customizar a moto nacional. O pessoal se perde muito indo por esse lado, de ter uma moto americana, de ter uma moto... E nós temos as nossas aí, tipo, ó, já tem um monte de moto nacional boa aí, e a gente está nesse mercado aí, fazendo as ratoeiras para os caras andarem. O cara não precisa ter grana mesmo. Então, a CGzinha velha, traz aí. O importante é a segurança da moto. A moto tem que ficar do jeito que você consiga usar ela normalmente. O primeiro passo antes de customizar a moto é consultar o Departamento Nacional de Trânsito para saber o que pode ou não modificar. Até mesmo a instalação de acessórios, como guidões e escapamentos, tem suas regras. Então vai ter que ter toda a iluminação funcionando, de acordo com os órgãos de trânsito, suspensão adequada. Depois, o dono deve procurar o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, e solicitar a autorização para as alterações planejadas. E mesmo autorizado, após as modificações, o dono ainda tem que levar a moto para inspeção numa das oficinas credenciadas pelo Inmetro. Já aconteceu com uma pessoa que muda tanto a moto e tem que voltar aqui para você se consertar, que não passou no teste? Ah, difícil. Normalmente a gente já faz o projeto pensando em todas as variáveis. Prestes apaixonados compensa fazer tudo isso. Significa a liberdade de montar na moto com gosto pessoal e que nada lembra a fabricação em série. Você transforma a sua vida, né? Isso daqui vira um estilo de vida mesmo. Faz a moto com a sua cara e passa a viver isso. O pessoal das motos está pronto para sair, gente. Mas como eu não sou alívio, ninguém quer que eu mande a garupa. Mas eu vou de carro, que também é customizado. Vamos lá. Numa matéria de customização de motos, vocês acham que eu ia terminar num carro? Estou me sentindo aqui o exterminador do futuro. Hasta la vista, baby. Uh! 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 A CIDADE NO BRASIL